Início da tarde desta segunda-feira em Pontes de Lacerda, a nossa equipe está aqui na rua Amazonas, cruzamento com a Avenida Bahia e mais uma vez, hein, imprudência no trânsito do nosso município. Esta motocicleta pop seguia aqui na contramão, sentido aqui contrário na rua Amazonas. Ao chegar aqui no cruzamento com a Avenida Bahia, vinha o veículo Ford. Olha só a pancada muito forte do veículo, acabou destruindo toda a sua parte frontal, para-brisa e exatamente aqui neste cruzamento. Você estava passando aqui pela Avenida Bahia, de repente a pancada. Sim, eu vinha trafegando pela Avenida Bahia, sentido ao Poço Guaporé, quando me deparei com dois indivíduos vindo no após, contra a mão, de frente ao 6 de agosto e acertando o carro. Ou seja, imprudência no trânsito mais uma vez, né? Mais uma vez. E agora como é que fica a situação, para arcar com prejuízo, carro tem seguro, não tem seguro, como é que fica agora? Então, vou passar no hospital ali agora, juntamente com os policiais militares, né, para ver com o responsável dos menores, para ver como vai ficar essa questão aí. Fora os danos materiais, nada de mais grave com você? Comigo não, só com um dos meninos, que aparentemente um quebrou a perna e o outro deu uma fratura na cabeça. Na sua opinião, fala aqui para a gente, o que precisa melhorar aqui em nosso município, para que os acidentes, a imprudência diminua, Victor? Ah, mas a atenção dos condutores, né, e a quem você libera um veículo, hoje em dia, que manda muito, né? Um outro erro grave, na contramão. Na contramão. Na contramão. Agora resta só prejuízo, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. A equipe do Clube de Bombeiros foi acionada, estiveram aqui no local, encaminharam as vítimas que estavam na motocicleta até o box de emergência do Hospital Vale do Guaporé. Foi acionado, né, V193. Daí eu chego lá no local, né, se tratava de um acidente entre um veículo e uma motocicleta. Tinha dois na motocicleta. Um das vítimas envolvidas, aparentemente, estava com uma fratura na região do fêmur direito, exposta. E o outro, outra vítima, apresentava um corte contuso na região do crânio. Estavam conscientes? Chegou a dizer alguma coisa para a equipe ou não? Estavam conscientes, né, lustos. E só relatou ali que não chegou a ver o veículo, daí veio a colidir com o mesmo. E um detalhe importante eu quero mostrar para você agora. Enquanto a nossa equipe de reportagem da TV Guaporé estava acompanhando o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros, um outro motociclista imprudente, imprudente, pode pôr imagens na tela. Olha só o que ele fez, desobedecendo, inclusive, a ordem da polícia militar. Avançou sobre o policial e seguiu aqui, ó. Seguiu na contramão, sentido centro da cidade. A polícia tentou fazer com que ele parasse, o mesmo desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga. E agora a polícia, com certeza, vai tentar identificar esse rapaz aí que estava nessa motocicleta que acabou fugindo aqui na contramão, aqui na rua Amazonas, cruzamento com a Avenida Bahia. Fica, portanto, o registro, infelizmente, de mais um acidente, mais uma imprudência no trânsito do nosso município. Fica, portanto, o registro, infelizmente, de mais um acidente, 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 mais um acidente. Obrigado.